Beleza, então galera, estamos aqui de volta com mais um vídeo da nossa série de Persona 3 Reload para o episódio número 113. Bem, vamos ver aqui. A gente conseguiu isso aqui, né? Fúria G. A raiva de ser enganado se transforma em poder mais fúria grande. Ok. Raoli Samurai. É. Ok. E aí? Ei, eu tava... Eu já tava esquecendo, amanhã a gente tem folga. Mas acho que eu só vou ficar em casa e descansar, tenho que me preparar para a próxima operação também. Vamos atacar com força total amanhã. Obrigado por tudo que fez por nós. Vamos com tudo na batalha final. É isso. Vou lutar pela minha mãe e pelo Aragaki-san. Ok. E o cara também não tem diálogo novo. Aqui não tem ninguém. Temos algum eventinho. Alguma ceninha. Talvez. Parece que há uma nova gravação. 12 de outubro. Oh. Parece o quarto da Yukari. Assim, talvez? Boa noite. Boas-vindas. Vou te atender hoje. Posso anotar o seu pedido ou você precisa de mais um tempinho? Que pena que o festival da escola foi cancelado. Já que me deu o trabalho de vestir isso, então é melhor eu usar aqui no alojamento hoje. E aí, Yukatan. Ei, então você tem que me chamar de mestra? O que aconteceu, Takeba? Tá querendo trabalhar na moção do Mitsuru? Nem pensar. Queria devolver, mas prestando atenção é um uniforme de verdade, né? Não é só uma fantasia. Melhor eu tirar uma foto, antes de devolver para a senpai. Yukari-chan, você está aí? Preciso te ajudar com uma coisa. Claro, um segundo. Eu sei, vou arrastar a Fuka comigo. Pelo menos não vou passar vergonha sozinha. Mano. Mano. Yukari-chan, essas roupas... Tem algumas sobrandas, se quiser experimentar, que tal? Hã? Ah, espera. Não se preocupe, fique parada. É meio difícil de colocar, então vai ser mais rápido se eu ajudar. Espera, Yukari-chan... Ah! God damn it. Até que a gravação termina aí. Fucking hell. Como assim? Não... Ah, fuck. Tá. Ah, temos alguma coisa? Absolutamente nada. Bem. Vamos voltar aqui. E bem. Bem, blog vegetariano. Parece que ser sobre jardinagem doméstica, o blogueiro parece ter expressado seu amor escrevendo como se fosse um bebê. Oi, já viram um tomate brilhauro assim? É tão lindo. É bem rauro. Sabiam que broso de tomate dourado só dá pra comprar em algumas floriculturas? E dá pra achar na floricultura Rafflesia, da estação de Porta Island. Uela! Parece que mais sementes vegetais estão à venda. Vou ver se... Vou ver de passagem na Rafflesia na próxima vez que for a estação Porta Island. Desculpa. Ficou tarde, melhor voltar para o quarto. Hoje será noite de lua cheia, uma sombra poderosa vai aparecer. A batalha final se aproxima. É melhor eu ficar em casa hoje e conservar forças. Encontrei, está na ponta sul da Moonlight Bridge. A décima segunda e última sombra. Então é isso. Como imaginamos, estou detectando mais usuários de Persona por aqui. É a Estrega. Eles sabem que é a última chance deles, já esperávamos isso, mas tomem cuidado. Então são eles. Assim a gente não tem que procurá-los. Vocês lutaram muito bem até agora. Essa é a nossa última operação. Vamos todos voltar em segurança. Sim. Entendido. Claro. A batalha final chegou. A última sombra estrela nos esperam. Isso é sério. Preciso escolher o time com cuidado. Precisa não. Precisa não. Que vista. O Coromaru-san perguntou. A gente não vai? Estamos pertinho. Vamos descer o sarrafo, mano. Ei, vou estar na formação inicial? Não. A batalha vai ser dura, mas eu vou até o fim. Até que enfim chegou o dia que eu tanto esperava. Vou deixar o resto nas suas mãos. O novo futuro se aproxima. Eles então vieram para cá também. Não vou deixar eles ficarem no nosso caminho. Por favor, deixa eu ir com vocês? Não. A gente vai ter que passar por esses dois primeiros, pelo jeito. E aí, tá pronto para ir? Claro. Uma sombra estrela. Tá bom. Vamos acabar com as duas de uma vez só. Eu tô aquecido e pronto para começar. Quando você quiser. Não. Cadê a... Apesar do meu poder de fogo? Estou pronta para partir? Não, tá bem. Bem, vamos fazer um save. E vamos lá. Preparados? Bora. Muito bem, vamos. Tá bom, cuidado. Vamos. A batalha final, enfim, chegou. Mas temos que confrontar dois adversários poderosos antes. Na ponta sul da Moonlight Bridge. Imagino que vocês saibam o que está em jogo hoje. Vocês dizem que caçam as sombras para impedir o desastre que elas causam. E mesmo assim, inúmeras vidas são perdidas todos os dias. Mesmo sem intervenção delas. A capacidade de usar uma pessoa na em si não é maligna. Vocês não têm motivos para renunciá-la. Então, por que não admitem logo? Vocês não pretendem realmente extinguir a hora sombria. Vocês estão apenas se enganando em busca de satisfação, pessoal. Você está errado? Pode até tecer. Que diferença faz? Que diferença faz? Recusar-se a responder é o mesmo que virar as costas para a verdade. Vocês realmente são só crianças tolas. Extinguir a hora sombria é extinguir vocês mesmos. Como vocês não conseguem sequer conceber isso, sua imprudência está além da compreensão. Como imaginei, nossos objetivos são irreconcibiliáveis. Chegou a hora, Jen. Que bando de idiotas. Não consigo nem olhar para vocês. O destino irá decidir quem irá prevalecer. Então, venham. Ok. Calma, Tarukaja. Eu vou usar a Racunda. Errou. Eu vou usar o CD-2. Está aqui. Eu vou usar a Racunda. Vamos testar, né? Reflecte, hein? Vocês não sabem mesmo quando desistir. Altercação, Hit Riser. E agora é a hora do seu julgamento. Ok. O que é que vai fazer? Ahn... Charge. Ahn... Tá, Mitsuro quase morreu nessa brincadeira, hein? Ok. Ahn... Concentração. 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 De novo. Getsuei. Granada Cegante. Ok. 500 de dano. Ok. Mediarama. O Fudaina 456 Na verdade eu quero que se faça dele Ok, ah, tá fazendo os dois Ok, que legal Bem sem fraquezas Como o esperado Mas é, vamos focar o Jen Tá, acabou o aquecimento Hora de mandar ver de verdade Granada explosiva Caralho, é fogo Uh, maldito Acertou Não Ok Eles conseguem coordenar ataques também Tentem não deixar que ataquem suas fraquezas Persona É, 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 é É, é, é Ahm Ahm Fale o Ciclone! Fale o Ciclone, de vez em quando é? Fale o Ciclone! Fale o Ciclone! Ok, 320 dano Não foi muito Hugo foi quase nada Concentração Tá, Getsuei Uh, ele criptou Foi muito bom ele ter criptado Agora a gente passa por Makoto O Makoto vem e Getsuei 549, nice Ele tá quase falecido Nossa, eles são mais lourões Do que eu pensava Cara, elétrica Maldito Eigaon Não, ok Tudo bem, ele resiste Ok Eigaon, de novo Desconseja na Yukari Ah, não, ela tá full, ela não morre Ok Ah, mataram Kaja Mediarama Ok Temos a Mitsuru Mas Gagakunda Ok Ah, vamos de Uivo do Poder Grau Matarunda Maldito Bufo Ninguém é fraco a bufo Ou Não, ninguém é fraco a bufo Ok Getsuei Getsuei I mean, whatever É pra dar dano o suficiente Não, pá Não Ok Ah Bem, vamos começar a debuffar o Takaya Ah Ela é pra tá com Concentrate, né Yep, tchau Getsuei Ah 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 Você vai pagar por isso Vou nada Menor Tome Sorriso maligno Ah 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 Suro, vamos de ter origi... Na verdade, ele ainda tá com a defesa up, então... Raccoon da... Ketsuei... Concentração... E aí? Ah... Então, acho que o ideal aqui é eu defender com geral... Vamos ver... Raccoon... Que bom que eu defendi... Ok... Mataram o Kaja... Cara, aqui a gente pode, né... Usar as duas teologias e o Kurochan se curar... Que bom... E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Pirianto, 500, tá, Koro-chan, usar um desse, parece que vocês tem mais do que sorte do seu lado, que seja então, Ok, vamos defender, defesa revertida, Koga-on, de novo, tá, charge, Ah, sucunda, Racunda, Tá, vamos usar esse, eu acho que cura mais do que 200, não? Não, 143 só, Tá, eu vou defender só Koro-chan de novo, porque, é, ele tá hard focando o Koro-chan, Ok, temos a Fuka, mas vamos segurar por enquanto, ela tem um golpe físico, né, Aí o cara também tinha, Então tá, meio que tranquilo por enquanto, né, 556, very nice, Ah, vamos de Mediarama aqui, Mitsuru, Bufudaine, ou, não, concentração, Tá, o Koro-chan, pode ir só de Getsu-ei, Enfrentar outros com o mesmo poder, e como são formidáveis esses adversários, Vejam só como desperdiçam o próprio potencial, não dá pra compreender, Ah, aí vai ser no Makoto, não, no Mitsuru, Errou, otário, Tá, ah, carga, Ah, bem, 160, Cara, A gente tá em efeito, então, Bufu, tá em, 426, Getsu-ei, Nice, Ok, Caralho, Pura rápida, Ah, não, Nós ainda perdemos, Nós, os experimentos, Não podemos derrotar uma persona que despertou naturalmente, Experimentos? Para nós não é tão simples, Nossos poderes não despertaram naturalmente, Não podemos nem usá-los sem forçar nossos corpos, Você não se lembra o que seu amiguinho morto estava levando? Era você que estava passando os inibidores para o Shinji, Vocês não sabem mesmo o que vai acontecer se a Hora Sombria desaparecer, não é? Para pessoas normais, não vai fazer diferença, Já que elas não se lembram de nada mesmo, Mas, Para os usuários de persona com nós, Senhora Sombria, Jin já chega, Agora normalmente pararíamos por aqui, Mas essa não é uma opção esta noite, Esse corpo por mais efêmero que seja, Não tem valor algum sem meu poder, Assim só tem uma escolha, Vou provar minha existência aqui agora, O que você está fazendo? Não seja tão irresponsável, Me desculpa, Mas são suas palavras, Não minhas, Vocês venceram, Podem derrotar a Sombra, Talvez daí descubram, Pelo que estavam lutando esse tempo todo, Espera, Não me diga que vocês vão pular, Prefiro morrer, Prefiro morrer, A me render a vocês, Preste atenção, É assim que a gente vive, Eles pularam, Cacete, Não ligue para isso, Eles decidiram, Como queriam partir desse mundo, E aparece, Ainda não acabamos aqui, Nosso verdadeiro alvo, Está esperando, Vamos nos concentrar nele agora, A última sombra, A última sombra está flutuando na nossa frente, Não sinto nenhum movimento, Vamos nos preparar aqui, Depois ir à luta, Ah, 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 Vamos usar, Os, Dois desse, Tá, vamos Cargar um pouquinho Na verdade, sou dele que tá precisando, né Ok Aqui vamos curar a vida do Corochan Vamos fazer um save Vamos fazer aqui E bem, Clã, eu vou tá parando o vídeo por aqui Porque eu tô bem mal Então foi mal, o vídeo vai ser bem curto My bad Então eu vou tá parando o vídeo por aqui Se você gostou do vídeo, deixa aquele gostei, aquele favorito Pra ajudar na divulgação Comente embaixo o que você achou do vídeo Se você gostou, se você não gostou O que você não gostou pra poder estar aí Melhando para os próximos e se inscreva no canal Pra tá dando aquela força pra mim E estar recebendo as atualizações Na sua timeline do YouTube Lembrando que na descrição do vídeo Temos o Twitter e o Discord do canal Então dá aquela colada lá Mas é isso daí então, galera Valeu, falou Foi Tchau, tchau, tchau Amém.